Coração 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 Não sei, não sei Se com você é diferente O amor, o amor Às vezes só confunde a gente Eu não sei, não sei Se com você é diferente Coração Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca Te amou Alguém que nunca vai te amar Vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis Me ver sofrer Alguém que só quis Me ver chorar Se eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quis me fazer sofrer Por quem só quis Me fazer chorar Nunca mais Eu vou causar dos seus carinhos Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Ou será Que vou viver melhor Se com você Se com você é diferente Coração Eu te quero tanto Mas e com você Com você é diferente Fico feliz Fico feliz também Fico feliz também E ficar com você E ficar com você Nunca lhe perder É o que eu sempre quis A nossa paixão A nossa paixão É a maior razão Pra gente ser feliz A nossa paixão É a maior razão Pra gente ser feliz Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dela Então deixe dele Que eu deixo dela Fico com você Eu te quero tanto, mas você tem o outro E não vive bem Sei que me quer tanto, mas vivo com ele é infeliz também Ficar com você e nunca lhe perder é o que eu sei que quis A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz A nossa paixão é a maior razão pra gente ser feliz Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela Fico com você Então deixe dele, que eu deixo dela Então deixe dele, que eu deixo dela E fico com você Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de chorar Um coração magoado E não consegue disfarçar E uma dor que dói no peito Uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso E não se deve segurar Eu brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Andem a felicidade Vê-se logo no olhar E canta o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso E não se deve segurar E não se deve segurar Eu brilhar mais um sorriso Depois de desabafar Chora, 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 chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tens vontade de cantar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tens vontade de cantar Alô, mestre Beto Caetano! Aquele abraço! Que honra ter um mestre aqui no nosso palco Um dos mais completos músicos desse Rio Grande Amado Beto Caetano! Já me chamaram de velho, mas eu fiz que não ouvi Com a minha experiência tanta coisa aprendi De tanto passar trabalho por fora eu envelheci Mas por dentro tô novinho, forte que nem um dovinho Um ser bonito, mas sobra a mulher pra mim E a prenda que me namora sempre sai dizendo assim É um terror, esse velhão pegou O velhão é garanhão, é bonitão e dançador É um terror, o Valdir Paz é um terror Além de dançar bastante, tem de tudo de amor E quando chego no condango, passo a noite no preto No meio da mulherada, botando-se nos vozes Se por fora eu aparento ser um velho gaga Portanto, tô vendo o lixo, é cheio de amor pra dar Não sou bonito, mas sobra a mulher pra mim E a prenda que me namora sempre sai dizendo assim É um terror, esse velhão é um terror O velhão é garanhão, é bonitão e dançador É um terror, o Valdir Paz é um terror Além de dançar bastante, tem de tudo de amor No embalo do chachate nunca vi tanta energia Passa a noite no pretoço, lá no meio das gurias Só se ouve um comentário que esse velho é demais O caco velho faz as coisas que muito guri não faz Não sou bonito, mas sobra a mulher da mim E a prenda que me namora sempre sai dizendo assim É um terror, esse velho é um terror O velhão é garanhão, é bonitão e dançador É um terror, o Valdir Paz é um terror Além de dançar bastante, tem de tudo de amor É um terror, o Valdir Paz é um terror É um terror, o Valdir Paz é um terror É um terror, o Valdir Paz é um terror É um terror, o Valdir Paz é um terror É um terror, o Valdir Paz é um terror É um terror, o Valdir Paz é um terror É um terror, o Valdir Paz é um terror É um terror, o Valdir Paz é um terror É um terror, o Valdir Paz é um terror É um terror, o Valdir Paz é um terror É um terror, o Valdir Paz é um terror É um terror, o Valdir Paz é um terror É um terror, o Valdir Paz é um terror É um terror, o Valdir Paz é um terror